Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, estou aqui antes da performance do vídeo de hoje para dar algumas informações muito, mas muito importantes sobre a Black Friday lá na Koji Cards. A Koji Cards, como eu já disse em alguns vídeos aqui para vocês, que na minha opinião é o melhor site de baralhos do Brasil, estará fazendo uma Black Friday incrível. Eu sou parceiro deles e com certeza eu vou querer comprar alguma coisa lá, porque essa Black Friday me chamou muita atenção. O site terá algumas novidades e são tantas que eu anotei aqui no celular e eu vou ter que ler aqui para vocês. Apenas durante a Black Friday, então se vocês tentarem comprar depois dessa data, que no caso é o dia 29, mais conhecido como amanhã. Então se vocês estão assistindo esse vídeo na sexta, ainda dá tempo, agora se você estiver assistindo esse vídeo no sábado já não dá mais tempo. Terá um baralho misterioso novo, que eles deram o nome de Misterioso Black Edge. Então se eu fosse vocês tentavam comprar esse baralho durante a Black Friday, porque ele só estará disponível durante esse dia e é uma edição limitada. Então corre para comprar, porque eu acredito que será um baralho muito da hora. Também terão seis novos baralhos. Eu estou muito empolgado com essa informação, porque eu quero muito saber quais são esses baralhos. Nem para mim eles contaram quais baralhos são esses e eu estou muito empolgado para saber qual que é e sem dúvida nenhuma eu vou comprar e vou mostrar aqui para vocês em vídeo. E também o frete estará mais barato. Então caso você já tenha tentado comprar alguma coisa lá no site e achou o frete muito caro, aproveite agora a Black Friday para você fazer o seu pedido, já que o frete estará bem mais barato. Certo? Eles também darão suporte 24 horas via chat lá do próprio site ou então pelas redes sociais. Então caso vocês tenham alguma dúvida é só vocês perguntarem lá para eles. Aí uma informação muito importante, durante a Black Friday o cupom de desconto do canal não estará válido. Por quê? Porque a Black Friday vai dar desconto em todos os produtos, então não faria muito sentido ter o cupom de desconto do canal. Certo? Então durante a Black Friday não adianta vocês tentarem adicionar o cupom de desconto do canal que não irá funcionar, porque todos os produtos lá do site já estarão em promoção. Então é isso galera, não esqueça de passar lá no site durante a Black Friday que será no dia 29, então a meia noite do dia 29 já vai estar acontecendo a Black Friday e ele acabará às 23 horas e 59 minutos do próprio dia 29. Então aproveitem a Black Friday, eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar e eu também vou participar porque eu quero esse baralho edição limitado aí que eu acho que será incrível, eu quero muito saber qual que é. Então para vocês entrarem no site é só vocês irem no Google e escreverem Koji Cards ou então acessarem pelo primeiro link aqui embaixo na descrição, certo? Então pronto, informações dadas, agora vamos para a performance da mágica e logo em seguida para o tutorial dela. Para essa mágica eu vou folhar o baralho mais ou menos assim e eu quero que você me diga para parar. Onde você mandar parar eu quero que você memorize a carta, então por exemplo, se você tivesse mandado parar aqui, você ia memorizar o 10 de copas, entendeu? Mas antes, para que a escolha seja realmente aleatória, eu pediria para que você misturasse o baralho, mas como você não quer aparecer, eu mesmo misturo aqui para você. Então ó, vou misturar as cartas mais ou menos assim para que a escolha da carta seja realmente aleatória, mais ou menos assim. Posso até jogar as cartas assim na mesa para provar que o baralho está realmente misturado, mais ou menos assim como vocês podem ver. Então, beleza, agora eu vou folhar o baralho e eu quero que você me diga para onde você quiser. Então pode falar quando você quiser. Aqui, certeza absoluta? Então memoriza a carta, não esqueça. Eu vou mostrar ali para outra câmera, eu quero que você veja se está pegando. Isso, vou mostrar ali para ela. Carta perdida aqui no meio do baralho e eu vou até misturar um pouco mais porque eu não tenho intuição da posição da carta, da intuição de onde você mandou parar. O que eu vou fazer nessa mágica é algo diferente. Gente, eu vou testar algo aqui. Eu vou encontrar a sua carta de uma maneira um pouco esquisita, digamos assim. Eu vou tentar fazer com que apenas a sua carta atravesse a mesa. Então, eu vou bater aqui na mesa e eu vou fazer com que apenas a sua carta atravesse ela. É difícil, né? Porque é a mesa de madeira. Mas vamos lá, vou tentar. Aqui ó, mãos vazias, colocar a mão aqui embaixo e... Acho que foi, acho que foi fraco. Peraí. Caiu. Uma carta, apenas uma única carta caiu. Foi exatamente o AIS de espadas. Foi sua carta? Não foi sua carta? Peraí, vou tentar de novo. É que é difícil, é difícil. Fazer exatamente a sua carta cair é algo complicado. Então, vamos lá de novo aqui, ó. Caiu. Agora é um valete de copas. Não foi o valete de copas? Parecido, mas não foi o valete de copas. Ué, mas geralmente isso aqui não dá errado. Ah, já sei. Talvez, essas cartas não tenham sido por acaso. Deve ter alguma lógica pra essas duas cartas terem caído. Essa carta aqui, tem alguma semelhança com a carta que você pensou? O naipe. E essa outra carta aqui, tem alguma semelhança? O valor. Então, valete de copas. Exatamente valete de copas é a carta que você selecionou. Legal, mas... Ué, onde tava o valete? Você viu o valete aqui no baralho, certo? Você não queria participar, mas você poderia ter misturado o baralho e escolhido uma outra carta completamente aleatória. Você mandou para onde você quis. Mas vamos procurar o valete aqui no meio. Foi um valete de espadas. Então, aqui é um rei de paus, um mais... Uma dama de paus, um rei de ouros... Valete de paus. Na verdade, a carta selecionada foi um valete de espadas. Mas, por enquanto, não tem nada aqui no meio. Ué, mas... O valete de espadas não tá aqui. Você realmente viu a sua carta aqui no meio? Viu? Ah, já sei o que aconteceu. Quando eu bati a primeira vez, eu não bati muito forte. E ela foi a primeira carta que caiu. Não sei se você lembra, mas eu fiz isso daqui pra simular que a carta ia cair, mas não caiu. Aí depois eu bati mais forte e caiu a primeira carta que foi o Ais. Mas, na verdade, a carta, ela está na metade do caminho. Ela não atravessou a mesa por inteiro. Ela atravessou apenas o tapete. E aqui embaixo tem apenas uma única carta, que é exatamente o valete de espadas. Galera, pra realizar essa mágica, você antes precisa construir um gimmick. Um gimmick onde você faz com que a pessoa veja uma carta no baralho e depois ela desaparece desse baralho. E que gimmick é esse? É simplesmente uma carta grudada atrás de outra. Então, no caso, aqui eu tenho um 6 de espadas, mas aqui atrás eu tenho um valete de espadas. Então, é um 6 que tem um valete atrás grudado apenas da metade pra baixo da carta nas laterais. Então, é um gimmick bem fácil de ser feito, ó. Você vai escolher uma carta pra utilizar de força. Eu geralmente utilizo uma figura, porque figura é mais fácil do espectador memorizar e ver e de não querer trocar de carta. Porque figura chama a atenção do espectador. Então, nesse caso aqui, eu utilizei o valete de espadas. Da metade do valete pra baixo, eu coloquei uma fita dupla face aqui e outra fita dupla face aqui. Depois eu peguei uma outra carta aleatória e colei aqui na face desse valete. Mais ou menos assim, bem alinhado. É importante que a carta esteja alinhada pra depois o espectador não conseguir encontrar ela no baralho. Aí, uma coisa também. Na carta da face, eu fiz um corte aqui em cima. Então, eu não sei se na câmera vai dar pra ver, mas o 6 é um pouco menor que o valete de espadas que está aqui atrás, ó. É um milímetro menor. Então, eu simplesmente peguei uma tesoura e cortei um pouco o 6 de espadas aqui por cima, ó. Bem pequeno mesmo. É um milímetro de diferença. E por que eu fiz esse corte? Porque pelo fato da carta estar um pouco menor que as outras cartas, quando eu folhar, você facilmente consegue encontrar a carta, porque ela meio que dá uma travada. Até o som muda, ó. Prestem atenção no barulho, ó. Vou folhar até perto do microfone, ó. Viu, ó? Ele dá um estralo diferente. Então, pelo fato da carta estar um pouco menor, quando o seu espectador falar para, é só você parar aonde está a carta cortada. Você precisa treinar esse movimento pra que ela não fale para antes e nem depois de já ter passado da carta. Então, você precisa deixar a carta, sei lá, da metade do baralho pra cima, um pouco pra cima. E aí, você folha o baralho assim, pede pra que ela fale para. Quando ela fale para, vai ser exatamente na carta do Force. Você vai saber que está na carta do Force, porque você vai sentir que a carta vai travar. E também pelo barulho. É só você prestar atenção no barulho, ó. O barulho, ele muda completamente, ó. Aqui, ó. Parou. Parou. Viu? É bem fácil de encontrar. Então, é só você treinar o tempo em que o espectador vai falar para. Para, geralmente, ele fala para depois de 3 segundos. Então, você faz assim, ó. 1, 2, 3. E aí, você chega na carta do Force. Conta mentalmente. Treina no espelho essa contagem, ó. 1, 2, 3. Aí, você chega na carta do Force. Geralmente, o espectador fala para em 3 segundos. Ele não passa disso. Então, ó. Treina esse tempo aqui, ó. Certo? Depois de feito isso, a pessoa vai memorizar a carta. No caso, é o valete de espadas. Você pode dar o barulho para que ela misture antes e depois, né. Depois dela ter vista a carta. E antes dela selecionar essa carta. Não vai fazer diferença nenhuma. Porque a carta do Force já está estabelecida. Você já fez um corte, né. E depois de misturado, você faz o discurso da mágica. Ah, esqueci de falar. Você precisa de uma carta duplicada para você deixar embaixo do tapete. Certo? Que no caso aqui é o valete de espadas. O valete de espadas está aqui embaixo do tapete. Desde o começo da mágica. Então, você precisa de uma carta duplicada. E de uma carta cortada para colar na face de uma delas. Tá? E também, eu deixo separado duas cartas. Para fazer de conta que atravessou a mesa. Eu achei interessante utilizar cartas que tem características da carta que a pessoa viu. No caso aqui, um ai de espadas. Então, a carta da pessoa é do naipe de espadas. E uma carta do valor da carta que ela viu. Então, meio que não foi por acaso as cartas terem atravessado a mesa. Porque formou o valete de espadas. Teve alguma relação. Não foram cartas aleatórias. E essas cartas, eu deixo no meu colo. Por quê? Porque essa mágica, você tem que fazer sentado. Com o seu espectador na sua frente. Então, essas duas cartas, você coloca no seu colo. Para depois, você pegar ela do seu colo. E fazer de conta que ela atravessou a mesa. No caso aqui, eu fiz em pé. Então, como improviso por eu estar fazendo o vídeo em pé. Eu coloquei um pedaço de fita aqui na ponta. E deixei ela presa embaixo da mesa. Certo? Então, se você estiver fazendo sentado. É só você, no começo da mágica, colocar ela no seu colo. Ou embaixo da sua perna. Caso você tenha medo da pessoa ver. Ou da carta escorregar. Então, você deixa a carta embaixo da sua perna. E quando você for fazer de conta que vai bater na mesa. Para a carta atravessar. Você pega uma carta debaixo da sua perna. Faz de conta que tirou debaixo da mesa. E mostra. E depois você faz isso com a segunda carta. Certo? No caso aqui, como eu falei. Eu deixei preso aqui embaixo da mesa. Mais ou menos assim. Aqui, ó. Certo? E aí, eu continuo o discurso da mágica. Então, no começo da mágica. Vamos recapitular. No começo da mágica. Você vai dar o baralho para o seu espectador misturar. Então, ele pode misturar realmente. Que não vai fazer diferença nenhuma. Depois de misturado. Você vai falar para ele que vai folhar. E pede para que ele fale para onde ele quiser. E aí, quando você começar a folhar. Você faz aquela contagem de três segundos. Ó. Um, dois, três. Pronto. Chegou na carta. Você pede para que ele memorize, né? Valete de espadas. Depois você continua folhando para perder a carta aqui no meio. Devolve o baralho na mão do espectador. E pede para que ele continue misturando. E ele vai continuar misturando as cartas. E depois de misturado. Você faz o discurso de que vai tentar fazer algo diferente. Que você vai tentar encontrar a carta. Fazendo com que ela atravesse a mesa. Aí você tira. Você coloca a mão por debaixo da mesa. Tira a carta debaixo da sua perna. Ou então, se você estiver fazendo igual eu fiz em pé. Você prende a carta aqui debaixo. Pega a carta e faz de conta que vai bater aqui na mesa. Aí você bate uma vez fraco. Para depois lá na frente o seu discurso fazer sentido. Depois você fala. Bom, não caiu. Vou bater mais forte. Aí você bate mais forte. E pronto. Você faz de conta que caiu uma carta. E aí você mostra a carta que caiu. Você pergunta. Tem alguma... Foi o valete de copos? Ela vai falar que não. Aí depois você faz isso de novo com a segunda carta. E pronto. Segunda carta. Um as de espadas. E depois você fala que na verdade essas cartas não caíram por acaso. Que teve um sentido elas terem caído. Que no caso elas têm alguma semelhança. Aí você pergunta se essa carta tem alguma relação com a carta vista. Aí ela vai falar que sim. Que essa é o naipe. E que essa é o valor. Então é um valete de espadas. E depois você continua o discurso. E fala que na verdade a carta tentou atravessar mesmo. Mas na verdade ela não atravessou por inteiro. Porque a carta estava aqui embaixo. Mas antes de mostrar essa carta. Você mostra pro seu espectador que a carta não está mais aqui no meio do baralho. E ela realmente não está. Porque o seis está tampando o valete. Você pode até espalhar as cartas aqui assim. Que ela não vai encontrar. O valete está atrás desses seis aqui. Está do outro lado aqui. Certo? Mas o seu espectador não vai encontrar. Uma dica interessante. O seis. Como você sabe. Um dos lados. Ele é aberto. Para mostrar o valete. O outro lado. Ele é preso. Porque você colocou a fita. Então antes de você jogar as cartas assim na mesa. Coloca a parte que não está aberta. Para frente. Porque aí não tem chance da carta abrir. E o seu espectador vê que tem outra carta aqui. Então. Ao invés de você fazer assim com a parte aberta para cá. Você faz com a parte aberta voltada a você. Então quando você for passar a carta. Não vai ter chance do seu espectador ver que tem outra carta atrás dela. Certo? Aí você mostra que o valete desapareceu daqui. E mostra que na verdade ele apareceu embaixo do tapete. Galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se. Ativar o sininho. E clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Fiquem ligados que no dia 1 de dezembro. Eu lançarei o meu curso de cartão magia. Que eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar. Certo? E também não esqueçam que no dia 29 do 11. Que no caso é amanhã do dia que eu estou gravando esse vídeo. Estará ocorrendo a Black Friday lá na Koji Cards. Então passem lá para vocês verem os produtos. Que serão seis novos produtos. E também terá aquele baralho de edição limitada. Fora o frete que estará mais barato. E várias outras coisas. Certo? Então passem lá no site para vocês conferirem. E comprem que eu tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. Se você ainda não é inscrito como eu falei. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.